Galera, tem esse papinho aí de todo mundo dizer que quer ser antenado, né? Aí antenado, e eu estava ouvindo aí uma aula de um filósofo, e ele estava falando uma discussão entre uma pessoa do seu tempo, quando a pessoa diz assim, ah, uma pessoa do seu tempo, que seria uma visão filosófica do tal do antenado, né? Uma pessoa do seu tempo. E, na verdade, quando a gente vive uma mudança do jeito que a gente está passando, ser do seu tempo é você estar enfurnado dentro do próprio século. É você não conseguir ter a dimensão do que que tem nos outros séculos e o que que está acontecendo e para onde é que as coisas estão indo, né? Então, uma pessoa do seu tempo é uma pessoa que não consegue enxergar os outros tempos. E, obviamente, que se a gente está vivendo assim uma continuidade, tudo bem. Mas se a gente está vivendo uma ruptura, como a gente claramente está vivendo, a gente está percebendo que a gente está saindo de um mundo e indo para outro, e que a gente está dentro dessa, no olho do furacão, então a gente precisa estar, ser pessoas de todos os tempos. E aí eu chamaria a atenção de vocês para esse artigo que eu escrevi hoje, que eu acho que vale bastante aqui para o pessoal do Master 1, que é como é que eu, aonde que está o problema para compreender esse nosso tempo? A teoria da história que a gente estava praticando está errada. Ela está equivocada. Ela não bate. Porque no momento em que eu tenho uma teoria da história, em que essa teoria da história está montada em torno de determinados paradigmas que digam assim, a era tal começou. A sociedade contemporânea começa em 1453 com a queda de Constantinoplo. e três anos antes eu tenho uma revolução de mídia, eu digo, cara, é muito mais. Com a experiência que a gente está passando pelo digital, a revolução de mídia da chegada da escrita impressa é muito mais relevante do que a queda de Constantinoplo, que é uma consequência de outras coisas que aconteceram no passado. Então eu tenho o início de uma nova fase com a chegada da nova mídia. E foi isso que provocou as mudanças. E aí eu não consigo enxergar o que está acontecendo. É uma falha na teoria da história. E a teoria da história é mais ou menos uma estrutura básica de todas as ciências. Administração, economia, modelos de negócio. Tudo que a gente tem, a gente baseia mais ou menos na teoria da história. Então você pega lá o livro do Salib Magaldi, o Gestão do Amanhã. Esse livro do Salib Magaldi é o quê? Ele vai dizer que a gente está vivendo mais uma revolução industrial. Mas a revolução industrial é uma sub-sub-revolução. Primeiro você teve a revolução midiática, depois você teve mudanças políticas, e depois nós tivemos mudanças nos modelos administrativos, que deram as revoluções industriais. Ela é o segundo ou terceiro vagão. Mas a locomotiva é o quê? A locomotiva é a mudança de mídia provocada, incentivada, demandada pela complexidade demográfica. Então, qual é a base? E aí é importante, no Master 1, principalmente o pessoal que está começando, qual é a base da nossa escola? O que a nossa escola tem de diferente? A gente vai buscar nos canadenses, quando o Harold Innes lá, o Havelok, falam, cara, não olhar para as mídias como um grande fator de mudança das eras é um absurdo filosófico. E aí você... É a partir de um absurdo filosófico que nascem as escolas de pensamento. As pessoas falam, cara, se a gente continuar pensando assim, a gente não vai conseguir entender três pontinhos em determinado problema. E aí as pessoas começam, a partir daquele ponto ali, a refletir e começar a reanalisar os fatos todos a partir de uma nova ótica. É o que nós estamos fazendo aqui, na nossa quarta geração do pensamento dos canadenses. Então, quando vocês chegam para a escola e que vocês estão aqui trabalhando dentro desse ponto de vista, a gente está usando a teoria da história baseada nas mídias. E aí a gente consegue enxergar coisas que a maior parte das pessoas não consegue enxergar. Não é porque o Nepô, não é porque o Pierre Lévy, não. É uma geração de pensadores que observou esse absurdo filosófico, que agora com o digital está ficando gritante, escandalosamente, explicitamente gritante, que isso tem que ser revisto, senão a gente não consegue entender. E esse é o papel do futurista. O futurista, por incrível que pareça, o futurista é aquele que abraça a melhor teoria da história. Nós não estamos falando de estrategista, não estamos falando de profissional de inteligência competitiva. O futurista é aquele que abraça a melhor ou a mais eficaz teoria da história. Aí ele consegue projetar no médio e longo prazo. Senão ele fica ali brincando de 5G, internet das coisas, carro sem motorista, apresentando aqueles slidezinhos mimimi, que não consegue chegar a lugar nenhum. O que vocês dizem?